A partir de agora você vai curtir o melhor do piseirão com ele E sabe quando a gente terminar um relacionamento E bate um vazio aqui por dentro E sabe quando a gente mete louco na vida de uma mulher Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade E nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Assim Ô Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar que não é tarde E sabe quando a gente terminar um relacionamento E bate um vazio aqui por dentro E sabe quando a gente bate louco na vida de uma mulher Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já Eu já Comprei batons pela cidade E nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível O Ibalde O Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade O Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar que não é tarde E o Ibalde Vem, sabe show? Quero ver, sabe show? Quero ver 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 Todo mundo tem um amor, uma beita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que não passou do começo, imagina o resto Eita saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem ódio, nem raiva da pena do fim Agora nosso plano, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois contamos o dado A filha boiadeira, nossa vida amada Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor, quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Uma história que tentando vai lançar um álbum incompleto Uma história que não passou do começo, imagina o resto Eita saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem ódio, nem raiva da pena do fim Agora nosso plano, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois contamos o gato A filha boiadeira, nossa vida amada Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vem com o Salishow É pra lançar, pra tocar no paletão, no barzinho E na caixinha, no celular, em qualquer lugar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outras, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Escuta Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outras, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a outra sua, eu não te trocaria Com um olho igual ao meu e a outra sua, eu não te trocaria Nunca Tô passando o bicho Sabe show Carado Vizinho Pra você Nós tamo ao vivo Você vai curtir mais uma vez assim, menino Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos bem louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha casa Tem uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem comigo! Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha casa Tem uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Preciso aprender a falar no rosto Preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Salishou Salishou O cara do vizinho bom Pra você Alançar Alançar Salishou Salishou O cara do vizinho bom Pra você Alançar 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 Na gentilidade Falar a verdade Se sentir com hora Pensar Antes de ter medo Me chamar de erro Me chamo de escolha E quer me convencer que alguém colocou Uma arma na tua cabeça Falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bote Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido Bora menino Ser um bote E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, sem ser um pobre Já que cê não quer sair, como foi da história Então pede aí, e a culpa é nossa Sale show, o cara do piseiro bom pra você lançar Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Mas isso te incomoda, pensar Certo de ter medo, me chamar de medo, me chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair, como foi da história Então fala aí, e a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, sem ser um pobre Já que cê não quer sair, como foi da história Então fala aí, e a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, sem ser um pobre Já que cê não quer sair, como foi da história Então pede aí, e a culpa é nossa Feita pra razão Sale show, o cara do piseiro bom pra você lançar Pode chamar de acidente Pode falar que eu não preste Pode falar pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Desculpa o meu contato da sua vida Mas sua saudade, sabendo de cor, quem sou eu Porque sua boca sente, o coração chama de medo Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama você faz melhor A culpa é meu contato da sua vida Mas sua saudade, sabendo de cor, quem sou eu Porque sua boca xinga, o coração chama de medo Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Chegou mais uma pra você, eu quero ver tu balançar Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo e não pedindo opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinha É investimento com retorno garantido e ela não é raparinha É vendetora de amor e quem tá falando mal é que ainda não provou que ela não é raparinha É vendetora de prazer e basta só olhar com ela, você vai me entender porque ela não é raparinha Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo e não pedindo opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinha É investimento com retorno garantido e ela não é raparinha É vendetora de amor e quem tá falando mal é que ainda não provou que ela não é raparinha É vendetora de prazer e basta só olhar com ela, você vai me entender porque ela não é raparinha É vendetora de prazer e não é raparinha É vendetora de prazer e basta só olhar com ela, você vai me entender porque ela não é raparinha É vendetora em uma ausência, você vai me entender porque ela não é raparinha Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo pra cancelar sua corrida E te deixar a mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos votados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Tua amiga vai torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Pra ter seu namorado, moça É nessa hora você vai sair bem de boca Esquecer das amiga, bebida da moça E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra ter seu namorado, moça É nessa hora você vai sair bem de boca Esquecer das amiga, bebida da moça E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Pra ter seu namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos votados, seu nome não tá na lista Olha, eu queria ser o cara que vai chegar em você Tua amiga vai torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Pra ter seu namorado, moça É nessa hora você vai sair bem de boca Esquecer das amiga, bebida da moça E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pra ter seu namorado, moça É nessa hora você vai sair bem de boca Esquecer das amiga, bebida da moça E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Mais uma pra você curtir, se apaixonar e dançar porra, senhora Tô mal, tô rico Embora, na mala, na moça Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E ainda te amo, te quero pra boa Eu sei você matou embora, mas você não deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se perde pelado, pelado E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se perde pelado, pelado Mas tem o que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor dá uma bosta Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se perde pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se perde pelado, pelado Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você, pra lançar Mais uma pra você curtir Vem beber coisa boa dessa porró Vem cursar no show, vem assim, vem Me perdoa pelas vezes que eu vi você sofrer Me perdoa pelas vezes que eu vi você sofrer Me perdoe por falar que não queria mais te ver Me perdoe por fazer um dia e você chorar Teu amor na minha vida eu nunca vou te machucar Eu perdi demais Ontem eu passei do ponto Fiz besteira demais E a verdade eu não te conto Agora estou aqui Pensando em você Eu não sei se saio de novo Ou será que eu ligo pra você Agora estou aqui Pensando em você Se saio de novo Será que eu ligo pra você Mas está com raiva Pensando em tudo o que eu fiz Mas saiba meu amor E só com você sou feliz Sabe show O cara do desejo bom Pra você Alonça Alonça Perdoa pelas vezes Que meu filho fez oito Me perdoa por falar que não queria mais te ver Me perdoa por fazer meu amor E você chorar Me perdoa Nunca me deu Nunca quis te machucar Eu bebi demais Ontem eu passei no ponto Fiz besteira demais E a verdade eu nem te conto Agora estou aqui Pensando em você Eu não sei se saio de novo Será que eu ligo pra você Sei que está sangrado Eu sei que está sangrado Eu sei tudo o que eu fiz Mas saiba meu amor Só com você sou feliz Chegou mais outro Pra você gostar de ouvir Sol na manhã te dissorra Sou vampiro de filmes Fastelão Mas quem vai nos julgar Se o seu discente a leão Eu sei que você me entende bem Depois de quando namora Se você não ama ninguém Tá me escutando agora Vai na tão linda Tão louca Meu grande amigo Depois de você Os outros são Você me fundiu Vamos fazer amor Cantar Cantar Beija-me Beija na boca Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo desse banco aqui Foi Deus que me criou assim E os alunos fortes Vem o meu encontro É que eu te amo E nem te conto E não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei sicana, nômade Desculpa-se meu rei soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto Eu sei que você me entende bem Maria Leua gostosa Se você não ama ninguém Tá me escutando agora Vai na tão linda Tão louca Meu grande amigo Depois de você Os outros são Você me fundiu Vamos fazer amor Cantar Também gentil Me beijar na boca Amor Pode ser até que você Não tem moral Ferreiro espaço Pela barca do jornal O sol da manhã te dissorna Seu vampiro de filme esmastelou Mas quem vai te julgar Eu sou seu discente A leão E você me entende bem Depois de quando eu namoro Se você não ama ninguém Agora Tão linda Tão louca Minha rona lisa Tira minha roupa Me fascina Nessa cena Minha mulher Menina Cima! Pela particular Se eu subo Nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Os holofortes Venham, meu irmão É que eu te amo E nem te conto E não, não posso ser Seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpa esse meu rei Do soberano Mas hoje é por você Que eu canto Mas hoje é por você Que eu canto Música Música Bora mais um pra você Sozinho Preciso encontrar você Sem teus carinhos Amor eu não sei Sou seu amor E nos teus olhos Eu me encontrei Te encontrei Um sonho Me apaixonei Só quero que me ames mais E não quero que me digas Vai Eu só quero que me ames mais E não quero que me digas Vai Teonto Te amo Teento Te amo Com você Te amo Te amo Te amo Também quero você Mais uma pra você, contigo que eu quero ver assim, ó Vem, Sali Show! Sali Show, o cara do Piseiro Bom Pra você, bora lançar! Olha que fala mal de mim, raros amigo meu Caio cusfindo no prato de truco meu Fala mal de mim, raros amigo meu Caio cusfindo no prato de truco meu Pode falar, pode falar E falar a verdade que até hoje quer me dar Pode falar, pode falar E falar a verdade que até hoje quer me dar Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer gostosinho, fala que me ama Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer gostosinho, fala, fala que me ama Vambora, 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 vambora Olha que fala mal de mim, raros amigo E fala mal de mim, raros amigo meu Fica cusfindo no prato de truco meu Pode falar, pode falar E fala a verdade que até hoje quer me dar Pode falar, pode falar E fala a verdade que até hoje quer me dar Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer gostosinho, fala que me ama 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 Pra você, fala, fala, fala Fazer gostosinho, fala que me ama Só tem carro x-x Tem nada, smart, big Camisada, um boboz Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário Profissão é impressa O homem tá estourado É o corão da voz É o corão da voz As novinhas ficam tudo louco e na cama de história É o corão da voz É o corão da voz As novinhas ficam tudo louco e na cama de história Vem beber Essa lixou o cara do fizeram o corão Ele só tem carro x-x Tem nada, smart, big Camisada, um boboz E ele tá melhor Teu cabelo é grisário A profissão é impressa O homem tá estourado É o corão da voz É o corão da voz Quem na cama destrói É o corão da voz É o corão da voz As novinhas ficam tudo louco e na cama de história É o corão da voz É o corão da voz As novinhas ficam tudo louco e na cama de história Assim, 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 assim Hoje eu saio de casa cantando meus dedos É dia de jogo Sei que vou gastar todo o meu dinheiro Tô no vasinho aqui numa mesa de plástico E o cachorrinho olhando pra mim me pedindo churrar Por ela Eu virei uma aposta nova Só pra ganhar o teu amor Oh, roça Oh, roça Pode comigo Se hoje eu ganhar esse site de aposta Oh, roça Oh, roça Pode comigo Se hoje eu ganhar esse site de aposta Junta as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo Eu sou quem vou gastar todo o meu dinheiro Olha que eu tô no vasinho Olha que eu tô no vasinho Que é uma mesa de plástico Com o cachorrinho olhando pra mim me pedindo Por ela Eu virei uma aposta nova Só pra ganhar o teu amor Oh, roça Oh, roça Pode comigo Se hoje eu ganhar Se hoje eu ganhar esse site de aposta Junta as malas e vamos embora Sabe show O cara do vizinho bom Pra você Avançar Avançar Vai sobrar pra você gostiça Apaixonar e dançar porra bem Sabe show O cara do vizinho bom ConcluOs Cheguei no chamei no chamei na negra até dançar Se rebola no ato pra gerar O gabriel Tava pouco demais Vai Blanca na pegada Paraparapava, parabarapava, parabarapapa Da ballada na pegada e com a chama no piseiro Paraparapapapaga, parabarapavalaba Paraparapapaparapara, parabarapapapa Na chama na pegada e com a chama no piseiro Peguei no baixo a meia nega pra dançar Se rebolando, voltou pra gerar No forrozinho, a rapa onde vai A porta na pegada, a gente chama do piseiro Peguei no baixo a meia nega pra dançar Se rebolando, vai dar pra gerar No forrozinho, a rapa onde vai A porta na pegada, a gente chama do piseiro A porta na pegada, a gente chama do piseiro Chama na pegada, a gente chama do piseiro Sabe show, o cara do piseiro bom pra você Peguei no baixo a meia nega pra dançar Peguei no piseiro bom pra você Peguei no baixo a meia nega pra dançar Sabe show, o cara do piseiro bom pra você Ela me conheceu ganhando a salar Mesmo assim, me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha os armadouros e as paredes Vamos se juntar agora, comprar algumas coisas Um fogão, uma geladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Oh, o amorzinho bom Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você Pra lançar Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha os armadouros e as paredes E vamos se juntar agora, comprar algumas coisas Um fogão, uma geladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu paixão da horta bom Oh, amorzinho bom Oh, amorzinho bom Sabe o show? O cara do piseiro bom